E aí galera, beleza? Começa agora o nosso resumo, o nosso resumo diário de informações sobre videogames aqui do Game Over e vamos começar já com o MMO online, é lógico né, pra mobile e gratuito, não tem desvantagem. Pessoas pediram-se uma passada, Arthur, tem algum MMO bacana de celular? Nós encontramos um chamado Legend of Eden, então eu vou deixar o link aqui, o primeiro link que tá na descrição já é pra você baixar o Legend of Eden e você consegue jogar junto com a gente, então o nosso nick lá é TV Game Over, pode procurar e vamos jogar esse negócio que não tem desvantagem, dá uma jogadinha hoje e amanhã a gente conversa mais sobre esse jogo. Beleza, e o Mega Man? Quem curte Mega Man? Cara, o Mega Man ele voltou, agora ele vai estar disponível pra smartphones, cara. Já foi disponível pra 3DS, no Mega Man, uma collection que tinha e algumas franquias como Mega Man e Monster Hunter estarão presentes até 2017 pela Capcom, então alguns jogos que você achou que nunca estariam nos celulares, agora vai aparecer, cara. Não tem desvantagem, né? Na verdade é assim, Monster Hunter acho que é um jogo que combina muito com o celular, agora o Mega Man ele já é difícil, com botões, agora sem botões não sei se vai combinar muito com a jogabilidade do celular, mas vai estar presente pra vocês até o final de março de 2017. E você viu que tem um chinês que fez um robô da Scarlett Johansson? É, ele gastou 50 mil dólares. O cara tem 42 anos, chama Rick Ma, ele é um designer gráfico e ele fez sozinho esse protótipo desse robô com a cara da Scarlett Johansson. Ficou bem parecido, né? Você olha meio de perto e fala, puxa vida, até a boca meio torta dela ele conseguiu fazer. Então ela se mexe, ela fala, ela reage a elogios, dá uma piscadinha, fala obrigado e tal, ele demorou mais ou menos 18 meses pra fazer tudo isso e algumas peças ele usou uma impressora 3D e também a pele dela é de silicone. Que bizarro, né? Tenho medo de pensar que ele falou, é isso que é esse robô. E eles desenvolveram um Nintendinho de ouro, de verdade. Na verdade não é exatamente um Nintendinho, né? É como se fosse ali um DynaVision, porque cabe a fita grande, a fita pequena, mas eles estão desenvolvendo 10 unidades com esse videogame banhado a ouro 24 quilates. Ele é comemoração de 30 anos de Zelda, porque tinha a fita dourada no Nintendinho, não sei se você lembra, aquela fita que vinha até com um espaço pra você gravar dentro da fita, uma coisa que era bizarra pro Nintendinho. E eles vão disponibilizar 10 unidades pra vender por 5 mil dólares. Então vai vir já com cabo RGB e HDMI também, e com o cartucho do Zelda, já aquele cartucho dourado também. E o Neil Druckmann da Naughty Dog já tá falando sobre The Last of Us 2. Ele falou que logo depois da produção lá de um DLC pro jogo que eles estão desenvolvendo agora, lá pela Naughty Dog, que é o Uncharted 4, eles já vão começar o desenvolvimento do The Last of Us 2. Então eles vão pegar tudo que conversaram já sobre esse jogo, pegar toda a equipe de produção e dar totalmente ênfase pra continuação desse jogo de sobrevivência que não tem desvantagem. Ai, ai, tem umas coisas que eu fico com vergonha de mostrar aqui, mas tem um protótipo, não é nenhum protótipo que já tá sendo vendido. Então tem um negócio de jogo de realidade virtual adulto, que chama Ilusion VR, que já tá entrando em venda, na verdade tá esgotado. Eu vou ficar quieto aqui, vou deixar que você veja essas imagens que dá vergonha ali de mostrar aqui e ficar falando em cima. Dá uma olhada. É, então, o jogo chama Sexy Bitch, ele tem alguns captadores táteis, vai custar 400 dólares, tá esgotado, e é só isso que eu quero falar sobre esse negócio agora. E tem um canal que tem lá o programa Man at Arms, que eles sempre mostram algumas armas de videogames, cara, e dessa vez mostraram o Dark Souls 3, uma espada gigantesca. É maior que o cara, deve ter dois metros nessa espada, que é Great Swords of Stories, que eles fazem toda a modelagem perfeita de acordo com o jogo, e depois eles testam cortando cabeça de zumbis e cortando frutas e garrafas de leite. Cara, é muito bizarro. Vou deixar na descrição aqui pra você acompanhar o vídeo original, mas, nossa, o trabalho desses caras não tem desvantagem. Imagina ter uma cópia dessa na sua casa e, de verdade, cara, eles se esforçam muito pra levantar esse negócio. Eles nem conseguem fazer muita força pra descer e bater com a espada. Eles, sei lá, eles só soltam a espada pra destruir frutas e crânios de zumbis. E tem um cara da Nova Zelândia, que é o Rudeismi, que ele faz algumas façanhas no mundo dos videogames. E, dessa vez, ele chegou ao nível 100 de World of Warcraft usando o controle? Usando um mouse e teclado? Não, cara, usando um tapete de dança. É, ele conseguiu essa façanha, deve ter perdido muitas calorias, né? Tem gente que fala assim, é, não dá pra jogar World of Warcraft aí com teclado e mouse. Cara, ele jogou com um tapete de dança, com o pé. Ele já fez algumas outras coisas bizarras, como jogar CS com guitarra, Mirror's Edge com volante. E ele mostrou tudo isso na Twitch com um período de tempo que durou um mês. Bizarro, né? Você gosta de Fatality, ou gosta de Mortal Kombat? Desde 2000, não, desde 1992, que tem Mortal Kombat original. E um cara resolveu juntar todos eles, todos os Fatalities, em um vídeo só. Deu uma hora e quarenta, cara, de Fatality. Isso que é corridinho, tipo, pum, Fatality, ó, já faz o negócio rapidão. Então, lógico, você não vai ver esse vídeo inteiro, né? Mas se você quiser dar uma corrida, uma clicada, ou deixar passando numa festinha de criança, você pode ter acesso aí a esse canal, que é o canal Izumi. Então, eu vou deixar o link na descrição pra você conferir esse vídeo, esse compilation que ele fez, que vale muito a pena. Dá uma olhada, principalmente, na evolução da violência. Porque, assim, no Mortal Kombat 1, você fala, nossa, que violento. No 2, você fala, credo, tá terrível. No 3, você fala, meu Deus, que coisa realista. Não, no 3 não é realista ainda, não. Mas aí, chega no 9, você fala, nossa, não tem como piorar. Aí, chega no 10, você fala, uuah, pior coisa do mundo. Fica imaginando, será que eles ainda conseguem piorar os Fatalities em relação à violência? Difícil, cara, daqui a pouco, como fazer o quê? E a gente tava falando ontem sobre o Xbox 1.5, alguma coisa assim, e saiu o currículo de um cara lá no Xbox mesmo, que trabalha com o Xbox, escrito lá, eu fiz parte do Xbox Next. Que dia, acho que é Xbox Next. Nunca ouviu falar desse negócio, nunca ninguém ouviu falar desse negócio. E apareceu lá no LinkedIn do cara. Ele falou que trabalhou com o Xbox One, Xbox Next, Xbox Smart Glass e Xbox 360. Sei lá, será que é o próximo Xbox? Acho muito difícil, mas vamos esperar pra falar mais sobre isso com vocês. Bom, agora eu vou ler seus comentários e eu volto falando do God of War 4. Será? Hoje muita gente pediu música e eu escolhi a música do Douglas Dutra, que falou Smash Bros do Nintendo 64. Um abraço. Um abraço pra você, Douglas. A gente escolheu a sua música que tá tocando desde o começo. E o jogo misterioso no final do vídeo de ontem foi esse aí, ó. Qual que é? É o Banana Prince, um jogo de Nintendinho, não tem desvantagem. É um dos jogos nossos preferidos da infância, mas muita gente não conhece. Daí a gente perguntou aqui, e quem acertou? Na verdade, eu acho que teve uma gambiarra aqui. Eu dei uma olhada ontem, não foi o Anderson Ventura, não. Ele editou o comentário. Então, bom, eu não tenho certeza. Então vamos falar aqui. Parabéns pro Anderson Ventura, que falou do Banana Prince. Vai que ele não editou o comentário. Mas a partir de hoje, não pode mais editar o comentário. Então eu acho que quem acertou mesmo foi o... Cadê aqui, ó? Renato Faria Lins. Falou, o jogo misterioso é o Banana Prince. Joguei muito no meu Dynavision. Ficara feliz e abraço. Então se o comentário estiver editado, eu não vou mais ler e não vai valer. Então você... Quem ganhou mesmo foi o Renato Faria Lins, que jogou no Dynavision. Parabéns, cara. Esse jogo é bem legal, né? Infelizmente, joguinho japonês toda a minha infância. Mas não tem desvantagem. É legal de dois jeitos. O C. Eduardo Sullivan falou assim, Arthur, eu não tinha uma dúvida. De onde que vem aquele... Ô, nossa. Eu lembro de um vídeo de vocês fugindo. Isso que era o que era. O Thiago diz que a versão original é ele quem fez também. Não, cara. Na verdade, isso é uma coisa que a gente vai levar pro túmulo. Porque nós nunca falaremos de onde que vem esse ô nossa. Mas é um negócio que a gente descobriu um vídeo que tem esse ô nossa. E a gente falou, nossa, que coisa interessante, que fala interessante. Vamos colocar em todos. Então, pra quem não conhece o nosso, nos programas inteiros, que sempre saem no domingo à noite, do Game Over, lá, programas inteiros, na metade entre um vídeo e o outro, tem como se fosse um vídeo cacetado. Só que é mais legal, porque tem um... Nossa, então vale a pena você assistir. O Dari Jr. falou assim, Arthur, 200k tá chegando. Quanto tempo você leva pra montar um cubo mágico 3x3? Nossa, um comentário não dá a ver um com o outro. Mas, senhor Dari, verdade, o cara tá chegando e tem mudanças, hein? Muitas mudanças. Já tá com a nova network, com a BBTV. E tem muita mudança por aí. Outra coisa, o cubo mágico 3x3 não tá aqui, né, o cubo mágico? Não, tava aqui ontem. Mas eu já montei, cara. Tem um vídeo no YouTube, não lembro qual que é, mas você procura lá, como montar cubo mágico. Que ele te ensina você chegar até determinado momento, fazendo algumas coisas. E daí, quando chega um determinado momento que lá, que você, até onde você consegue fazer sozinho, ele te passa uma... Como se fosse uma fórmula. Então, você chega até o lugar e fala assim, agora vira. Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente de beada. Aí você faz o negócio, só que é uma fórmula meio grande. E eu consegui montar com isso um cubo mágico massa, né? Mas eu demoro pra montar, cara. O Kayak Nunes falou assim, Ah, Arthur e seus decotes. Chega, já tá feio. Daí o José, melo, contente, falou o seguinte, É, então quer dizer que você já achou bonito, né? É, se ele falou que já tá feio, já foi bonito o meu decote, cara. Tão sutil aqui, ó. Fossegado. Daniel Jesus falou assim, Arthur, pergunta seriamente, séria. Quando você não puder mais fazer o Game Over, o que sucederá, meu jovem? Uma boa pergunta, né? Nós não temos intenção nenhuma de acabar com o Game Over, mas, por exemplo, a gente tem uma produtora de vídeo, a gente faz vários trabalhos fora do Game Over. Aí tem uma coisa que o Sol não sabe também, nós temos uma produtora de criação de música pra jogo. Então, a gente tá pegando vários jogos, inclusive com parcerias e sociedade com alguns jogos. Então, em muito pouco tempo, você vai ouvir falar bastante da produtora Game Over pra criação de áudio pra jogo. Luiz Antônio falou assim, Pelo que eu vejo, você grava vídeo o tempo todo? Por acaso você tem vida social? É uma boa pergunta, cara. Bom, eu tento otimizar totalmente o meu tempo. Por exemplo, eu coloco horários específicos pra fazer cada coisa, consigo fazer as coisas bem rápido, consigo gravar os vídeos bem rápido. E, por exemplo, final de semana, eu não chego nem perto de trabalhar. Então, os vídeos que a gente programa no final de semana, geralmente são gravados até sexta-feira, pra poder, vocês não ficarem sem nada pra assistir o Game Over no final de semana. E sim, eu tenho bastante vida social. Por exemplo, depois das seis, eu já não faço mais nada em relação ao trabalho. Então, eu consigo bem administrar essas coisas de vida social e de trabalho. Como assim, God of War 4? Será que tá sendo desenvolvido, cara? Olha só. Tem informações de um insider chamado Shinobi602 e também do site de NerdLeaks, que soltou umas imagens de Kratos em Valhalla. Que, segundo ele, seria o próximo jogo, o God of War 4, que seria numa temática nórdica. O Kratos tá de barba, porque ele tá saindo de uma prisão, então teria um cenário todo bonitinho, de florestas e também os muros e Valhalla, pra ele acabar não sei com quem lá em Valhalla, com os deuses nórdicos. Então, é verdade isso? Não se sabe. Essas informações saíram de um cara que trabalhou no estúdio Santa Mônica da Sony e disponibilizou essas imagens. Agora, não se sabe se é montagem a parte do Kratos ficar aparecendo no cantinho da imagem. Aquela imagem do Kratos de barba parece bem fake. Então, não temos informações mesmo pra confirmar se isso é verdade, mas tem rumores muito fortes. Então, vamos aguardar algum pronunciamento da Sony, vamos aguardar algum pronunciamento do estúdio Santa Mônica pra ver se isso confere ou não. Mas, com certeza, falaremos pra vocês aqui em primeira mão sempre que tiver alguma informação de jogos grandes, jogos pequenos, jogos importantes, jogos interessantes. Tudo a gente mostra pra vocês aqui no Game Over. Então, eu fico por aqui, mas antes, vamos mostrar o vídeo misterioso do final, né? Ontem a gente mostrou o vídeo do Banana Prince, que rapidamente já descobriram e hoje já está um pouco mais difícil. Dá uma olhada na imagem, então, que você tem que descobrir. Olha só. Então, é um jogo de PC, já vou dar essa dica pra vocês. É bem antigo e eu quero saber quem que conhece esse jogo, quem que jogou na época. Então, escreve ali nos comentários pra você perguntar qual que é o jogo misterioso no final do vídeo. Escreve lá, falando que você conhece esse jogo. Escreve o nome do jogo lá que eu vou mostrar pra todo mundo que você é o cara que entende videogame. Então, eu fico por aqui. Volto amanhã nesse mesmo horário. Eu estou pensando em mudar o horário do resumão, hein? Fala pra mim que horas você acha que é o melhor resumão. Eu estou pensando em deixar mais cedo mudar pras 8 da noite. Será que é mais interessante? Porque geralmente até as 8 da noite nós já temos todas essas informações. Então, eu fico por aqui. Um abraço, boa noite e tchau! O Zé de Camargo, tudo bem? Beleza, ô? Boca de morcego. E cadê a cor da tua boca? Tá escura pra c******? Tua boca, Zezé? Tua boca tá de cor de amora. Você mastigou a amora e passou na boca? Essa é a cor da tua boca? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!